O hacker que invadiu o celular do Sérgio Moro e mais centenas de autoridades do Brasil é filiado ao Partido Democratas. Walter Delgatti Neto, que rapeou o celular do Sérgio Moro, é filiado ao Partido DEM. Os Democratas é um partido político brasileiro, de centro-direita, cuja filosofia política é o conservadorismo liberal. Atualmente o presidente da legenda é o prefeito de Salvador, ACM Neto. Alguns políticos filiados aos Democratas são, Kim Katagiri do MBL, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Onyx Lorenzoni, entre outros pois os Democratas é um dos grandes partidos do Brasil. Walter Delgatti Neto, disse que passou as mensagens para o site Intercept Brasil, sem cobrar nada. Disse que o motivo foi por não concordar com os rumos da Lava Jato. Walter Delgatti, é filiado aos Democratas de Araraquara desde 2007. ACM Neto, expulsou Walter Delgatti do DEM. ACM Neto, alegou que Walter Delgatti descumpriu os deveres éticos previstos estatutariamente pelo Democratas. E destacou que ele não tem participação ativa na vida partidária da legenda. Curta e compartilhe nossos vídeos, se inscreva em nosso canal.